Boa dia! Bom dia! Adivinhem onde estou indo? Meu primeiro dia de trabalho! Estou indo para o escritório agora, o escritório daqui de Denver. Ontem e segunda-feira eu estava no Texas para um treinamento e hoje é o primeiro dia de verdade, de trabalho de verdade, no escritório. Então estou super animada. Vou de metrô, vou de light rail, que eu já testei semana passada, então sei exatamente como é que é. Já baixei a app no meu telefone, já comprei o ticket eletrônico. Ai, chamei o elevador errado. Então estou super animada, o treinamento ontem na segunda-feira foi super legal e foi, assim, um alívio ver que, no fundo, é a mesma empresa, é tudo exatamente igual, tipo, a decoração por dentro do escritório é exatamente igual, os sistemas são os mesmos, as mesmas terminologias. Então, assim, não sentiu que eu estava me sentindo meio assim, ah, tá, é a mesma empresa, mas é um emprego novo. Mas isso já passou, não sinto, tipo, me sinto já, assim, veterana. Então vamos ver como é que vai ser hoje aqui em Denver. Cheguei na estação, dessa vez eu não esqueci de comprar a passagem. Já comprei na app do celular, agora eu tenho que descobrir onde é que eu compro a passagem, não, a passagem não, o coisinha do estacionamento. Então o lado bom é ter a opção, né, saber que Denver, apesar de ser uma cidade grande, uma cidade americana, tem boas opções de transporte público. Mas Estados Unidos como um todo não é feito para andar e para transporte público. Então, apesar de eu estar, tipo, a estação é do lado da casa da minha sogra, é menos de cinco minutos de carro. Só que não teria como vir andando pra cá porque é na beira de uma autoestrada. Então, tipo, eu ia ter que ficar andando no meio fio de uma interstate. Então, tem que dirigir até a estação, três minutos, aí para o carro, paga dois dólares para o dia todo, mas ok. Então, é, acho que eu achei a maquininha. Pronto. Cheguei! Ai, que dia, olha esse sol. Ah, um clima tão bom. Está na hora do almoço agora. Várias pessoas sentadas, assim, nas pracinhas, nas mesas externas dos restaurantes. E eu vi que tem um um Whole Foods aqui no centro de Denver, em algum lugar. Então, saí à procura. Eu quero comprar uma salada. E tive vários treinamentos hoje de manhã, algumas reuniões. Ainda não entrei em nenhum projeto. Estou com três possibilidades. Dois deles eu não gostei. E vou ter que viajar muito. Então, eu pedi para ser desconsiderada. Mas tem um outro que parece ser interessante. Então, veremos se vai dar certo ou não. É... Deixa eu ver se eu posso atravessar aqui. Posso. E o que mais? Olha só todas as opções de saladas que tem aqui no Whole Foods. Tem esse balcão todo. Tem aquele ali também. Aquele outro ali é só de carnes. E esse aqui é um bar de mac and cheese. Com todos os tipos de mac and cheese diferentes. Veganos e não veganos. Peguei minha saladona. E vou voltar para comer no escritório. Tem tipo uma cafeteria lá. Então, vou sentar lá para comer, calmamente. Mas... Mas daqui a pouco eu tenho uma outra reunião. Então, vou aproveitar, vou comer lá no escritório. Que aí também é bom. Que aí eu vou batendo um papo. Conheço o pessoal lá. Em vez de sentar num restaurante sozinha. Porque acaba demorando mais tempo mesmo. Eu gosto de comer no escritório para ser mais rápido. E sem enrolação. Acabou o dia. Aí foi bem bom. Apesar de a gente fazer vários treinamentos chatos de compliance. E tipo, os sistemas de administração de viagem. Enfim, várias coisas para cumprir. Mas o escritório daqui de Denver é super bonitinho. Todo moderninho, assim. Tipo, smart space, sabe? Tem um salão de jogos. Tem uma varanda com, tipo, lareira céu aberto. Churrasqueira. E falaram que o pessoal usa mesmo, assim. Para, tipo, happy hour de sexta-feira e tal. Eu não... Ai, aqui. Eu não vou... Não, aqui não. Ih, tô perdida do outro lado. Eu não... Não vou vir muito, assim, para esse escritório daqui de Denver. Porque eu trabalho sempre... Eu trabalho com projeto, né? Então é sempre baseado no escritório do cliente. Mas nunca se sabe, né? Em Londres era a mesma coisa. E acabou que eu sempre dei sorte de trabalhar bastante no escritório da empresa de Londres. Então, esperemos. Mas a realidade, eu acho, é que quando eu não estiver viajando ou então trabalhando em escritório de clientes, eu provavelmente vou trabalhar de casa mesmo. Porque aí também não preciso vir até aqui. Ai, pior que eu acho que eu acabei de perder o meu trem. Ou será que o trem acabou de chegar? Será que o trem de Londres também é o de... Ah, esse. Pontualidade britânica em Denver. Gostei, gostei, gostei. Tive saindo para a direção certa. Não, esse é o que acabou de acabar. Chegando em casa, sentindo para ver meus bebês, separar o jantar, brincar com eles um pouquinho. Vou com as minhas orelhas. Vamos desenhar? Sim. Tá bom. O que você vai fazer? Copiar. Eu vou fazer uma tartaruga. Tartaruga. Eu vou fazer uma tartaruga. Tá bom. O que eu faço? Acho que eu vou fazer uma baleia. O que você acha? Sim? Então, tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Prontos ou não? Aqui vou eu. Não, não, não. Com o lápis na boca, não. Não pode correr de lápis na boca, vem. Achei o Ollie. Onde está a Isabela? Olha, cadê a Bela? Você viu a Bela por aí? Ei? Não, não. O que você quer, Ollie? Olha, o que você quer? Água. Quer água? Ah, você quer brincar com a água lá fora? Não, agora não pode brincar com a água, tá? Com a água. O quê? Hein? Tá na hora de dormir, Ollie. Boa noite. Fim de mais um vlog. Amanhã eu não vou pra downtown, não vou pro escritório. Vou trabalhar de casa, então não vai ter vlog. Mas muito obrigada por assistirem mais um vídeo hoje e pelos comentários e mensagens que eu tenho recebido nessas últimas semanas. Muito obrigada, vocês me fazem muita companhia e é sempre legal, assim, quando eu tenho tempo de entrar no YouTube, responder e ler tudo o que todo mundo escreveu. E sim, eu leio todos os comentários. E boa noite e até o próximo vídeo. Tchau!